A realidade é moldada por sua opinião. Não existe, na verdade, uma realidade objetiva. Cada um molda a sua própria realidade. Por exemplo, você pode ser um bilionário com todas as posses materiais que deseja e ainda se sentir como um fracassado, quando, por exemplo, se compara com outros bilionários. É o clássico, né, da pessoa que tem um iate, vê um iate maior ainda, tem um avião, vê outro avião maior ainda e se sente menor, diminuída. É tudo uma questão comparativa de uma coisa com a outra. Quando você compra um carro, aquele carro novo é o máximo, passa um tempo, aquilo vira um meio de transporte. Você começa a olhar para outros carros melhores ainda, mais caros, ou bicicleta, ou a casa, ou apartamento, tudo na vida. E, por outro lado, a pessoa pode ser pobre, pode ser extremamente feliz, cheio de gratidão. Marco Aurélio nos diz, a vida é apenas o que você julga e completa. A vida é opinião. Sempre que se trata de qualquer coisa em nossa vida, depende da nossa própria opinião sobre nós mesmos. Nós julgamos o que é bom e ruim em nossa vida. Nós moldamos nossa própria percepção do mundo com nossos pensamentos. Nenhuma realidade externa existe fora das nossas percepções. Inclusive, o budismo e o hinduísmo também dizem a mesma coisa, né, que não existe uma realidade fora de você. E a maneira prática pela qual você pode aplicar esse modo de pensar em sua vida é esta, olhar tudo de forma positiva. E como os estoicos, o preceito do estoicismo, amor fato. Você amar tudo o que te acontece, amar todos os fatos, todas as coisas que estão em sua vida. Você pode olhar aquilo como uma oportunidade de crescimento sua, de crescimento próprio, de aprender a ignorar, relevar e não dar atenção. O que ele está falando é o que ele está falando, isso não significa nada. Se ele me xingou de qualquer palavra, eu não sou aquilo. Ele, você consegue ignorar os insultos que poderiam te ferir, você simplesmente mudando a sua percepção e não se apegando a isso. Ou seja, você tem a possibilidade de ver a coisa no frame que você quiser. Isso depende só de você. Se as interpretações, as ações dos outros, se a gente olhar para elas como irrelevantes, por que isso vai me magoar? Por que isso vai nos ferir? Marco Aurélio ainda diz, rejeite sua sensação de lesão e a própria lesão desaparece. Olha que bacana, né? Se você deixar de se sentir mal, lesionado, traído, a sensação, ela desaparece. Qualquer dano que a gente recebe na vida é apenas uma questão de opinião. Tem uma metáfora interessante que é o seguinte, imagine que você está num barco no meio de um lago, está uma neblina escura e de repente você é atingido por outro barco. Aí você vai ficar revoltado, puto, vai sair, xingar a pessoa, vai lá olhar. E na hora que a neblina dá uma baixada, você vê que o barco que bateu em você estava à deriva. Ele estava vazio. O que vai acontecer? Naquele mesmo instante você para de ter raiva, porque você não tem o objeto da raiva. Você não tem uma pessoa para você ter raiva lá. Você vai ficar com raiva de um barco à deriva? Então, você vê que foi só você mudar a sua percepção. A pancada acabou acontecendo. Uma vez foi muito engraçado, aconteceu comigo. Eu estava num semáforo em São Paulo. Uma pessoa parou na minha frente, trancando o trânsito. O meu semáforo abriu e estava na minha frente. Eu me meti a mão na buzina. E a hora que eu olhei, a pessoa olhou para o lado assustada. Eu olhei e era um amigo meu, que tinha me fechado. Ele não viu. Pô, nós encostamos o carro, demos um abraço. Fazia muitos anos que a gente não se encontrava e tal. Então, você percebe, né? Quando foi alguma pessoa aleatória, eu fiquei com raiva. A hora que eu vi que era um amigo meu, encostamos para bater papo. Mais uma vez, tudo na vida é uma questão de percepção. E você tem o poder de moldar a sua realidade. Olhe ela o melhor. Olhe sempre o melhor lado. Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco. E conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.